Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Conversando sobre a mediunidade. Alô, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. E hoje nós estamos, assim, num momento muito feliz porque vínhamos analisando as reuniões espíritas, as mensagens que Kardec, no capítulo 31, ele encimou como mensagens sobre as reuniões espíritas. E vimos, na reunião passada, no estudo passado, da última terça-feira, a mensagem de Vicente de Paulo. Em que Vicente de Paulo falava da união. Em que Vicente de Paulo, ele nos falava, né? A união faz a força ser desunidos para ser desfortes. E a gente conversou um tanto sobre essa necessidade. Tivemos, né? A gente agradece muito o retorno de muitos companheiros que começaram a pensar um pouco, já que estamos em planejamento de como retornarmos. Quando será esse retorno? Mas, enquanto isto, a espírita não pode perder tempo. Então, no dia de hoje, a gente está com muita alegria recebendo virtualmente três irmãos muito queridos do nosso coração. Nossos irmãos Edson Damião, Lúcia Ventura e Marcia Cordeiro. Por que isto? Porque nós vamos ter, no próximo domingo, no dia 28 de junho, o nosso encontro sobre mediunidade, 27º encontro sobre mediunidade. E é importantíssimo, gente. Nós que somos médiuns, nós que nos utilizamos da mediunidade, necessitamos estar muito atentos. Muito atentos e não perdermos a oportunidade de estudos e de reflexão. Sabemos bem o quanto esses médicos, a gente brinca, né? Mas de forma muito carinhosa, que a gente considera médicos bem-sucedidos, aqueles médicos que cumpriram a sua tarefa com lisura, com honradez, tudo isso, eles jamais desprezaram a oportunidade do estudo, da oração e do trabalho. Então, é muito bom a gente estar, assim, atento a essa oportunidade que a vida está nos dando. E agora, a gente vai ter uma porção de novidades, né? A gente começa passando a palavra para um companheiro muito querido, que vocês já até conhecem, porque a gente já conversou aqui algumas vezes. E deve reconhecer também, pelo Leão Deni, pelas reuniões, que é o nosso amigo Edson Damião. Ele vai falar os nossos corações. Olá, somos trabalhadores do Encontro de Mediunidade, no Centro Espírita Leão Deni. É importante também a gente conversar um pouquinho, que seja, sobre o que é um encontro espírita. Então, o encontro espírita em nossa casa, é um encontro que está debaixo das diretrizes espirituais, dos dirigentes espirituais, do trabalho espírita, dos encontros, em especial da direção espiritual do encontro de mediunidade. É diferente de uma palestra, de uma reunião pública? Sim, é diferente, porque o encontro é uma oportunidade que a gente tem de conversar, de trocar sobre um tema específico do nosso próximo domingo, que o tema será manifestações inteligentes. Então, é uma oportunidade da gente crescer junto, trocar, contribuir, colaborar com dúvidas, com sugestões, dentro do que a gente entende sobre o capítulo Manifestações Inteligentes, de O Livro dos Médiuns. E também, ficarmos alinhados com aquilo que os Espíritos e Allan Kardec trarão para nós, sobre o capítulo que é o tema de estudo. A partir daí, a gente gostaria de saber o que é um encontro espírita, Edson? O encontro, amigos, ele será também para que público? Para o público dos bebês, da infância, da juventude. Tem material, terá material. O link é fácil de encontrar, porque o link da apostila e o link para a entrada, para assistir a evangelização no dia do encontro, ele vai estar, quando você entra no site da Casa Espírita, no site do CELD, lá já vai abrir, vai ter um banner de fácil identificação, um banner do encontro do 27º Encontro de Mediunidade, e ali você poderá clicar, que vai encontrar o link para entrar na evangelização. E a gente acha sempre muito importante esse respeito que se tem à evangelização infantil, porque parece assim, eu vou falar de mediunidade para a infância, eu vou falar de mediunidade para a jovem, para a jovem a gente não é tão, assim, problemático, na nossa cabeça funciona, mas para a infância. Então, gente, é importante que a gente comece a habituar as nossas crianças com a noção de vida espiritual. É importantíssimo, gente, porque isso é que vai definir toda a mobilização, ou toda a escolha, ou toda a conduta, ou toda a postura que o Espírito vai ter, as escolhas ao longo de sua vida. Edson, eu estou sabendo que sábado vai acontecer alguma coisa. O que será que irá acontecer sábado para todos nós, hein? Sábado teremos uma prévia, um convite maravilhoso por meio de uma live às 11h30 da manhã desse próximo sábado, com dois trabalhadores, um da área que é de exposição da ideia do encontro para os adultos e um outro trabalhador da ideia do encontro para a evangelização infantil e de juventude, às 11h30. Após essa live, será liberada no site do Centro Espírita Leão Lerê a biografia do patrono do encontro, do professor Ernesto Bozzano, e algumas oficinas infantis. Vocês serão, assim, contemplados com um material, assim, de primeira, que a espiritualidade orientou aos trabalhadores do encontro. Um abraço. Avisa, porque sábado em que horário, não é? Você dê mais dados sobre esse acontecimento, por favor. Claro que respeitando também a evangelização, tudo arrumadinho dentro. A equipe de preparo desse trabalho é magnífica. Eles têm muito carinho com o público infantil e com os jovens. E também começando no mesmo horário do encontro para os adultos, que será de 9 horas da manhã até às 12 horas. Oi, Lucinha. Bom dia, querida Lúcia Ventura. E a gente percebe que o encontro vinha caminhando, vinha caminhando. E num determinado momento, a espiritualidade deu uma orientação para retomar, logo para o começo, para o primeiro capítulo. Você poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Nós estamos acompanhando o pensamento de Kardec, né? Então, como eu falei, havia capítulos que muitas vezes, nos cursos lá no Leão Deni, pelo menos, nós passávamos meio que batidos, sem prestar atenção, achando que era de menos importância, porque acreditávamos que os capítulos mais para frente seriam os mais proveitosos para o estudo. Só que nós vimos que, principalmente nesses últimos três anos, a ação dos Espíritos sobre a matéria, que fala do perispírito. O ano passado, falando sobre as manifestações físicas, que nós percebemos como Kardec já dá pistas, a gente diz até, brinca dizendo que são tijolinhos, né? Em cada capítulo, Kardec traz um tijolinho para que a gente possa efetivamente compreender o que é o fenômeno mediúnico, o que é o médium, como se processa essa comunicação com o mundo espiritual, Então, o primeiro tijolinho foi justamente o perispírito, no capítulo da ação do Espírito sobre a matéria. O segundo tijolinho foi nas manifestações físicas, o médium, com a sua força medianímica, com a aptidão especial. E esse ano nós vamos colocar mais um tijolinho nas manifestações inteligentes. Não vou falar qual é o tijolinho aqui, porque faz parte do encontro, né? É exatamente o ponto principal do encontro. Assim como o ano que vem, nós colocaremos um outro tijolinho dentro desse processo todo de compreensão. Então, o acompanhar o pensamento de Kardec faz com que gradualmente a gente compreenda, através de cada tijolinho desses, todo o mecanismo mediúnico. E, Lúcia, isso é muito bom, porque a gente começa a ver a didática, o trabalho, o acompanhamento de Kardec. E, quando a gente fala em Livro dos Médiuns, eu acho muito bom que é a questão da compreensão para a educação da mediunidade. Nós, que somos médios, ou que usufruímos da mediunidade de alguém para orientações, para conselhos, para toda essa mobilização, essa consolação, esse apoio que a mediunidade nos oferece, nós necessitamos estar muito atentos. E, com certeza, esse estudo é importante. Agora, eu gostaria que você falasse, Lúcia, Lúcia, um pouquinho desse encontro desse ano, assim, do capítulo desse ano. Dá para falar? Em relação ao capítulo mesmo das manifestações inteligentes, nós vamos ver que Kardec observa uma série de fatos, e a cada fato observado, ele vai depreendendo elementos para chegar ao que é uma manifestação inteligente e ao que está por trás dessa manifestação inteligente. Então, no encontro esse ano, o tema 1, nós vamos trabalhar justamente essa observação de fatos, a sequência dos fatos observados por Kardec, que o levaram a uma conclusão. O tema 2 é justamente essa conclusão que Kardec nos traz, com uma série de outros elementos, para nos ajudar a compreender o que ele chegou a essa compreensão. E o tema 3, que a gente considera que é um grande ganho para nós, que estamos trabalhando no encontro, e esperamos que seja para quem vai assistir ao encontro também, que é a aplicabilidade desse estudo de Kardec, de tudo que Kardec observou e da conclusão que Kardec tira, trazer para a nossa vida enquanto médium dentro da casa espírita, para a nossa tarefa mediúnica, mas também para todos aqueles que não se consideram médiums, no seu dia a dia. Então, o encontro, embora seja sobre mediunidade, o tema 3, ele é aplicável a qualquer pessoa. Então, esse é um ganho efetivo para todos nós. O que o pensamento de Kardec nos traz nesse capítulo e que serve para todos nós que estamos interessados na doutrina espírita, que somos espíritos e que acreditamos na imortalidade. Então, Lúcia, a gente vai vendo em tudo isso, como a misericórdia divina, ela é generosa. Porque tem logo lá no fonte espírita do livro dos médios, assim, guia dos médios e dos evocadores. A gente, às vezes, também passa partido e não presta atenção a isto. Então, quando se fala na parte da importância de se estudar mediunidade, da importância desse estudo, das consequências para quem é médium, para quem não se julga médium, eu creio que a gente vai penetrando, abraçando esse cuidado de Kardec com todos nós, não é? Um outro aspecto interessante do encontro de mediunidade é que, quando se fala de mediunidade, se pensa no adulto, na pessoa que já está consciente do seu potencial mediúnico, da sua aptidão especial. Mas o encontro de mediunidade, ele trabalha as ideias do livro dos médios para as crianças, nas suas diversas faixas etárias, também para os adolescentes. Então, quando o adulto, através da apostila, vai estudar as manifestações inteligentes, com o tema 1, a potência oculta em ação, tema 2, qual é a natureza da potência oculta, e o tema 3, manifestação inteligente, veículo de transformação do homem, as crianças e os adolescentes vão estar trabalhando as mesmas ideias fundamentais do capítulo, só que na linguagem delas, dentro do entendimento delas. Então, o encontro de mediunidade não é só para médiums, e não é só para adultos. O encontro de mediunidade é para todo mundo, porque todos nós precisamos compreender a natureza desse processo de comunicação com o mundo invisível. Então, é outro ganho que nós temos no encontro de mediunidade, compreender que todos nós, independente de sermos os médiums ostensivos ou não, e dependente da idade, todos nós podemos aprender o que Kardec nos traz no livro dos médiums, porque todos nós temos possibilidades de comunicação com esse mundo invisível. Pois é, Luzinha, como a gente falou em educação, em sequência, em cuidado, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da criança. Se pode falar de com mediunidade, sobre com a infância, como é que isto vai funcionar? A sequência de estudos de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, permitiu ao grupo que se dedica à elaboração do 27º Encontro de Mediunidade, compreender o valor das advertências da página de rosto de O Livro dos Médiuns. Guia dos Médiuns, dos evocadores e ainda advertências que estão na introdução do Livro dos Médiuns, que afinal nos mostram que a obra tem utilidade para todas as pessoas, independente de mediunidade específica, porque nos mostrando as leis da comunicação nos permitem que entremos em contato com o mundo espiritual, nos fortalecendo, nos orientando, mantendo a nossa esperança e confiança na justiça e na misericórdia de Deus, seja com os benfeitores espirituais que estão junto de nós desde antes dessa vida, desde antes dessa encarnação, seja com aqueles corações queridos que aqui estiveram conosco e que agora estão de volta ao mundo espiritual, é muita alegria sabermos que jamais os corações estão separados, é muito confortador sabermos que o nosso pensamento, que a nossa prece, que o nosso sentimento chega até aqueles que nós recordamos com saudade. Bem, amigos, então a gente já está vendo assim a utilidade, não é? Mediunidade é algo sério, é algo bom, é um recurso precioso que a misericórdia divina tem entregado a cada um de nós e a questão sempre é como é que a gente pode utilizar qual é o fruto deste conhecimento. Valerá a pena eu estar no domingo sintonizado com essa ideia, com esse grupo de ideais, que esse grupo participante elaborou com tanto carinho? Então a gente vai ouvir a nossa querida companheira, amiga, irmã, a nossa Márcia Cordeiro. como a leitura de um livro dos Médiuns de Allan Kardec também tem nos auxiliado a abandonarmos tantas concepções e tantos temores em relação ao mundo espiritual e aos seus habitantes. Recordar sempre que os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra, ou seja, são criaturas que estiveram como nós, nesse mundo, com um corpo como esse nosso, que se desgasta, que vamos devolver mais tarde ao laboratório da natureza, mas que não são fantasmas, que não são criaturas aterrorizantes, que o fato de não ter mais esse corpo não lhes dá poderes diferentes a não ser aqueles poderes que o sentimento enobrecido dá a todos nós, nos afastarmos da noção de sobrenatural, assim como a de maravilhoso, tem sido muito esclarecedor e também muito compensador para todos nós. Realmente, Márcia, é uma beleza, não é? Essa constatação que a gente vai tendo da imortalidade. Pessoalmente, nesse período que nós vivemos, particularmente vivemos com a desencarnação da tia e com a desencarnação de tantos queridos, o quanto esta certeza que através dos próprios espíritos que vem trazer e através desse estudo que vai consolidando em nós, essas ideias têm sido muito bom e a gente também é muito agradecido a esse encontro sobre mediunidade que foi abrindo, como disse a Lucinha, a gente passava batido por uma série de questões, de fatores. Quando o plano espiritual pede a conselha que a gente retorne, a gente vê quanto fruto, quanta coisa boa a gente pode receber, não é? E assim, amigos, a gente está encerrando o nosso programa com aquele profundo sentimento de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus pelo seu evangelho, gratidão a Allan Kardec por trazer esse consolador prometido, gratidão a Ernesto Bozzano, que é o patrono do encontro e fez aniversário ontem, o aniversário dele foi no dia 24 de junho, então, que é o patrono do encontro e a gente vale a pena. www.celde.org.br encontro e o céu de ao vivo. vale a pena colocar a nossa criança no seu smartphone, no seu recurso, o nosso jovem, para ver, para participar, para sentir a importância do estudo da mediunidade na vida de cada um de nós. Como foi dito, para quem sabe que é médio e para aquele que não se julga médio, todos nós teremos um ganho muito grande nesta manhã de proveitores de estudo. Então, que sejamos todos bem-vindos ao 27º Encontro Espírita sobre Mediunidade, promovido pelo Centro Espírita Leão Deni. Que todos nós possamos aproveitar, aproveitar o nosso tempo, aproveitar os nossos talentos, para que tenhamos grandes alegrias e grandes consolações no nosso coração. E assim, estaremos instrumentalizados para a cada momento fazermos as melhores escolhas possíveis em nossa trajetória. Até o próximo programa, agradeço aos amigos Edson, Lucinha, Márcia Cordeiro e que tenhamos muita paz. Deusa Nogueira explica a Mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a Mediunidade.